Música Música É delícia, hein? Música Música Qual é a sua experiência? É meio estranho, né? Porque parece que a gente vai cair a qualquer momento Música 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 Na verdade, pessoal, olha só Vale muito a pena. Eu nunca tinha pisado nas uvas A gente só come uva e toma uva, né? Toma suco, toma champanhe A gente aprende a tomar o vinho, inclusive Eu aprendi a tomar o vinho com a Jolimão Eu só tomava vinho doce, agora eu Aprendi a tomar vinho seco, não gostava E eu recentemente lá no Rio de Janeiro A maioria dos vinhos que eu levei foi vinho suave O pessoal fala que é que vinho suave não é vinho Mas é vinho também, né? Então tem pra todos os gostos Vale muito a pena Aqui na Jolimão, você tá aqui Nessa vibe boa, frio e calor ao mesmo tempo E digo pra vocês, Jolimão Vale muito a pena, veio Um passinho lá no Rio Calma Olha pra foto primeiro Devagar Vai postar no Youtube depois com a minha narração Tá, porque é liso Tem alguma dancinha específica que vamos fazer? Tem alguma dancinha específica que vamos fazer? Não é passinho de funkeiro Não é passinho de funkeiro Nosso produto mais vendido Zero gordura, sem conservantes Fitness Semana que vem nas melhores academias da Sérgio Boa propaganda, né? Aqui é um queijo premiado O Yamandu Já ganhou com o melhor queijo colonial do Brasil Em 2018 em São Paulo Não tem pasteurização, feito com leite cru Salaminho, salame de javali Vocês podem notar que ele tem pouca gordura O javali é 70% mais magro do que o porco Também não é usado carne de caça, tá? A gente não pode usar Porque não tem nenhum tipo de controle Eu vacino Então é um animal de criador Último queijo Meu favorito Parmesão Granapadana Tem um ano e meio de cura Ele é muito top Vocês vão sentir até aquele cristalzinho Que faz parte da maturação dele Certo? Certinho Fala galera, a gente tá aqui na Pisa das Uvas, aqui na Jurimon, e tamo aqui ó, com carioca na serra, ó. Tá, vai, olha, segue aí pai, depois eu vou marcar o Instagram dele aí pra vocês seguirem também, o cara é gente fina, trabalha com podcast aqui no sul, com turismo e é bancário, chama. Ó, indicação aí, na Jurimon, vitivinícola, acontecendo aí a degustação das uvas aí, degustação dos vinhos, e vai ter champanhe de fato, uma novidade aí, que vai ter o champanhe mesmo, que geralmente a galera fala espumante, né? Mas vai ter o champanhe aí, da Jurimon, a gente indica pra vocês a Pisa das Uvas aqui, que vai ter durante o ano inteiro, e também... E também a possibilidade de você conhecer os produtos aí no vinhojolimon.com.br, e coloca o cupom de desconto MUNDOGRAMADO, pra você ter 20% de desconto aí, tá bom pessoal? Tem uva aqui ó, tem uva passas ó, quem quer uva passas aí? Direto da fonte. Olha a chuva assim ó, tá esperando esse violete? Eu quero adubar a uva, tá julgando? Sim, igual vocês vão ter que passar lá pelo menos pagar uma foto, pra não deixar os caras mal, tá? Os caras passaram lá ver as fotinhos de vocês, tá? A minha eu já mandei ele, eu já mandei ele cobrar lá pra minha tesoura, pra ela querer. Da Pisa? Assim a gente termina a nossa visita vitivinícola Jolimon. É a indicação pra vocês aqui ó, tamo aí na degustação, naquela resenha boa também. Aqui em breve a gente vai fazer o Mundo Gramado Podcast, tanto de canela quanto de gramado. Tem bastante loja que você consegue fazer a degustação do vinho, dos espumantes e tem uma novidade aí. Vai ter champanhe Jolimon, pessoal. Champanhe tem que ser feito pela champanharia. Champanharia. Na região da champanhe. Ali da Europa. Ali da Europa mesmo, né? Europa brasileira não, porque a Europa brasileira é daqui, né? Essa indicação aí pra vocês. Do show aí, do espetáculo aí, da visitação na Vitivinícola Jolimon. É um excelente passeio pra você que quer conhecer mais da Serra Gaúcha, da Europa brasileira. Conhecer mais dos vinhos da região. Tem ali na... Em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul. Mas mais aqui na Serra Gaúcha, em Canela, no Rio Grande do Sul. Tem a possibilidade de você fazer aí o tour do vinho aqui na Jolimon. E também conhecer aí a Pisa das Uvas, que vai ter durante todo o ano. E é isso, pessoal. Fica a indicação aí pra vocês. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.